Dezenas de aprovados em concurso público da Superintendência dos Serviços Penitenciários fazem vigília na Praça da Matriz em frente ao Palácio Priatni nesta terça-feira. Os futuros agentes aprovados em 2006 pretendem deixar o local quando o chefe da Casa Civil, Bersílio Silva, reafirmar o compromisso de nomeação dos concursados. De acordo com o Sindicato dos Agentes e Monitores Penitenciários, 500 pessoas aguardam para começar a trabalhar. Segundo a assessoria da Casa Civil, o governo vai ter uma reunião com a Procuradoria do Estado nesta quarta-feira. A intenção é solucionar problemas jurídicos que dificultam a nomeação dos concursados. Bancários paralisaram as atividades em agências do centro de Porto Alegre nesta manhã. A ação marcou o início da campanha nacional da categoria para reivindicar mais trabalho, mais segurança no trabalho, reajuste salarial, entre outras demandas. Segundo o Sindicato de Bancários, seis agências distribuídas nas ruas General Câmara, Andradas e 7 de setembro, atrasaram a abertura de atendimento ao público por duas horas. A situação se normalizou ao meio-dia. O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, entregou ao Senado hoje o projeto da Lei Orçamentária Anual para o próximo ano. Entre as propostas do documento, o aumento do salário mínimo de R$ 510,00 para R$ 538,15 e a previsão de crescimento de 4,5% do produto interno bruto em 2011. A falta de chuva mudou o visual de um dos mais belos cartões postais do Brasil. As cataratas do Iguaçu, no Paraná, também já sentem os reflexos da seca. A cada dia, a falta de chuva modifica a paisagem nas cataratas do Iguaçu. De cara, turistas já notam a diferença. Esperava aquela cachoeira bem cheia caindo, que some, fica só uma cachoeira só. Os paredões de rocha que estavam ofuscados chamam a atenção. Algumas quedas passam despercebidas por causa do baixo volume d'água. Mas, para quem está aqui pela primeira vez, o volume d'água é o que menos importa. Imagino que, no início do ano, estejam com maior potencial de água, né? Então, eu acredito que o visual fica ainda mais bonito com isso. Mas, mesmo assim, vocês se encantaram. Com certeza. Há quatro meses, a vazão das cataratas ficou quase 11 vezes acima do normal, com 11 mil metros cúbicos de água por segundo. Hoje, a vazão está a 900 metros cúbicos de água por segundo. E esse volume ainda pode ficar menor até o fim de semana. Um contraste que se torna encantador. Em abril deste ano, era impossível passar por aqui sem tomar um banho. O barulho até assustava os turistas, que hoje, além das quedas, descobriram outras belezas. Os paredões rochosos. A terça-feira amanheceu com nuvens carregadas e chuvas na fronteira sul com o Uruguai. Em Jaguarão, o volume de chuva acumulado durante a madrugada foi de 15 milímetros, o que corresponde a quase 12% da média mensal de agosto. Em Porto Alegre, o aeroporto Salgado Filho registrou céu nublado ao amanhecer e mínima de 16 graus. Sol entre nuvens ao longo do dia e tempo abafado com máxima de 25 graus. Confira agora como fica o tempo para todo o Brasil. Na quarta-feira, uma nova frente fria chega ao Rio Grande do Sul, mantendo os temporais sobre a fronteira com o Uruguai. Chuva também na faixa leste do Nordeste e partes da região norte do país. Já no norte do estado gaúcho, do Paraná e de Santa Catarina, o tempo permanece seco com sol entre nuvens e ventos fortes, com rajadas na casa dos 70 quilômetros por hora. Mínima de 19 graus em Florianópolis e máxima de 38 em Rio Branco, no Acre. Em São Paulo, sol entre nuvens. Mínima de 16 e máxima de 27 graus. Em Porto Alegre e região metropolitana, risco de tempestades. Mínima de 16 e máxima de 23 graus. A seguir, as notícias do esporte. E ainda hoje, dia do tradicional banho de leite na Expo Inter. O Esporte Universitário da Universidade Luterana do Brasil convida a comunidade a assistir a segunda etapa dos Jogos Universitários Gaúchos, que serão realizados nos dias 4 e 5 de setembro, no Complexo Esportivo da Universidade, em Canoas. A entrada é gratuita. Mais informações através do telefone 51 3477 9222. Mínima de 16 e máxima de 24 graus.